O que é que você segurasse no copo? Meu Deus, nove meses, hein? Mas que tempo demorado, entre jogos, cansaços e ilustrações, puxa, que jornada! Uma verdadeira jornada, pois tudo valeu a pena. E hoje, você sabe que tem nas mãos a coisa mais preciosa de sua vida, um verdadeiro tesouro, a sua recompensa por se tornar mamãe. Minha mãe minha querida, hoje é um dia sem paz, Vamos com a minha filha, Minha mãe minha querida, Minha mãe minha querida, Hoje é um dia sem paz, Vamos com a minha filha, Minha mãe minha querida, Olha que nem agabou. Ah, mas não foram só as mamães que estiveram ansiosas nesse difícil período de espera. Os bimpólios, eles também passaram bons bocados, apertadinhos dentro da barriga, loucos e curiosos, para conhecer o rostinho de quem é que dava tanto carinho, cuidado e dedicação. Agora, a turminha da sala amarela vai contar para vocês como foi esse tempo lá dentro. A outra história, que começa mais ou menos assim. Tudo era calmo lá onde morávamos, Em um rostinho e lá era bem quentinho, Aconchegante e não tínhamos que nos preocupar com nada. Só em... A correda vinha toda com um canudinho, E sempre tinha o que queríamos comer. E uma entrega perfeita, Mais rápida que motoboy. Ah, motoboy, tá explicado agora. Eu acho que tudo é rápido. Eu acho que o motoboy é tão rápido. Cookies, cookies, one, two, three. Cookies, cookies, one, two, three. One for you, one for me, one for the mother. Olha lá, Larela. Eu não vi, ó. Apples, apples, one, two, three. Apples, apples, one, two, three. One for you, one for me, one for the mother. One, two, three. Muito bem. Sabem como descobriu que sou uma pessoa de inglês? Uma moça sempre conversava com a gente e nos falou. Ela era muito legal. Entendia tudo o que queríamos, Mas não conseguia nos ouvir. Eu acho que era por causa de um barulhinho, De um reloginho que não parava de fazer... Quando estava na hora de dormir, Ele batia devagarinho. E quando ela resolvia cantar para a Luzi cantar, Ele batia também. Nessa hora, dava uma vontade de dançar. Amei, gente. Amei, tia. Você viu a felicidade? Amei, tia. Amei, 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 a nós vamos fazer Depois a mãozinha da trás esconder Um lado e o outro nós vamos fazer Depois a mãozinha da trás esconder Nós vamos fazer Nós vamos fazer Depois a mãozinha da trás esconder Minha morte tem mais Nós vamos fazer Depois a mãozinha da trás esconder Olha só, eu quero ir com as pessoas Foi aqui, vocês quatro, são o nosso E olham, enquanto nós vamos fazer Depois a mãozinha da trás esconder Vamos fazer Depois a mãozinha da trás esconder Vamos tem mais Depois a mãozinha da trás esconder Falta Com a mãozinha da trás esconder Marqueira Our clear Olha só o ar, mas o mundo queлатou Tem aqui que ser artista Pois na cozinha, pra trás, eu estou muito tão lindo, tão lindo, tão lindo, nós vamos fazer. Não importa com o rosto, nem ponte, nem graça, da cima, pra baixo, na frente, pra cá, nós vamos fazer. Muito bem! Outro dia, nós tivemos a sensação de que alguém estava nos olhando e de um forte da gente. Tá pegando? Tá tremendo. Era um médico, vendo se estava tudo bem. Nossa, nós já estávamos ficando paranoicos. Por falar em paranoia, percebemos que engordamos nos últimos meses. Porque antes, nós só pensávamos em... Eu estava cantando isso. E agora, dá uma vontade de comer muito! Nossa, que delícia! Mas essa casa já estava ficando super apertada. Se desse ao menos pra jogar um joguinho de paciência aqui dentro, não é? Upa, será que é assim que os pitinhos se sentem dentro do ovo? Ah, ele falou que ia cantar a música do Pintinho. É, contou tudo, eu não sabia. Os pitinhos fazem piu 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 Quando tem fome, quando tem frio Debaixo das asas, bem que eu perco a linha Fomem os pitinhos, o que eu pedia Os pitinhos fazem piu 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 Quando tem fome, quando tem frio Debaixo das asas, bem aferradinhos Sobrem os pitinhos, o que eu pedia Chegou um dia em que sentimos um apertão lá dentro E nós ficamos com um pouco de medinho Afinal, se continuar se empurrando assim Nós teríamos que sair por algum lugar E eles se empurravam, sabe como? Para um lado, para o outro Para um lado, para o outro E... Sampão! Nossa! Que luz forte aqui do lado de fora, hein? Os nossos olhinhos nem abriam direito Eles ardiam com tanta luz que tinha O que abrimos foi um grande guerreiro Quando vimos aqueles homens mascarados Vestidos de branco Eu, hein? Se eles fossem bonzinhos, não precisariam nem usar máscaras Só que, logo, logo Fomos ficando calminhos, calminhos É que reconhecemos uma voz Aquela doce voz Era da moça que conversava com a gente Quando ainda estávamos lá dentro da barriga E cuidando uma paz E o beijinho que ela deu Nem se importou Sempre estávamos sujinhos Nossa! Isso é que é amor, hein? O amor da mamãe É super completo Diz a graça Beija E promete Estar com medo Ah! Foi aí que descobrimos Que estava começando A nova e grande aventura Algo nos dizia Que seríamos muito felizes juntos Pois a mamãe Ela nos apresentou um moço muito legal Esse moço nós chamamos de Papá Pronto! O tio agora estava formado Era só aproveitar tanto carinho bom Que não acabaria nunca E agora Que nós já estamos grandinhos E aprendendo sobre várias coisas Nós queremos dizer a vocês mamães Boa, papá Tudo bem! Agora de pé A salinha amarela Vai fazer uma surpresa pra vocês Mamães Amém! 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 Seu bem que chegou A luz e o sorte Arenglia E um eterno E também Boa tarde de apertar Beijar bem forte Todo dia te comemorar Parabéns Seu bebê chegou Trazendo sorte, alegria E um eterno amor E também Conta de te apertar Beijo lá no norte Todo dia te comemorar A gente espera tantos meses Sonha tantas vezes E ver o rostinho do bebê Bem de pé, chumia barriga Então pensia em 50 dias Pra pegar no colo Esse ser pequenininho Rá, que bá, que chão Meu bebê chegou Que bá, que chão Meu bebê chegou Que bá, que chão Meu bebê chegou Que bá, que chão É, 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 é Parabéns É, é um carinho bem grande Pra mamãe lá, ó Muito bem Agora chegou a hora Da surpresa final Todo mundo vai sentar Senta por duas horas Isso E a prova vai chamar o nome Pra, ó Fazer a homenagem Pra mamãe Francisco Luísa 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 Luísa